Minha gente, rebuscando minhas coisas aqui, me lembrei de uma parceria com o Mário Sérgio. A gente frequentava o botecão, na madrugada a gente saía, cada um para a sua casa, e descendo a consolação, paramos na frente de uma daquelas lojas de lustres, pois a inspiração bateu, aí nasceu um novo amor mesquinho. Pou capricho, minha moral foi ao nível do chão, perdi a razão, enlouqueci. Seu coração desconhece a compreensão, as palavras se perdem no ar, e hoje insisto em não te escutar, só que agora o meu outro lado vou lhe revelar. Tanto tempo investido em você, meu coração sempre quis ter, agora é tarde para me querer. Todo tempo investido em você, meu coração sempre quis ter, agora é tarde para me querer. Você usou, de argumentos tão vazios, para justificar, a razão que te faz assim. Eu tentei mais uma vez, mas desisti da vida a dois, melhor assim, para não ter que chorar depois. E assim, outra vida virá, me fazer apostar novamente no amor, e do amor encontrar alguém. Mas se for pra estimular um novo amor mesquinho, deixa, siga em paz o meu caminho. Mas se for pra estimular um novo amor mesquinho, deixa, siga em paz o meu caminho. Assim era a nossa vida, pelas madrugadas, nasceram mil. Música 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 Amém.